Boa noite, bem-vindos a mais um Jornal do Éder. Rússia prende mais de 300 pessoas em atos pela memória de Navalny. Policiais russos prenderam mais de 300 pessoas em 30 cidades do país em protesto pela morte do principal opositor de Vladimibut, Aleksandr Navalny. As informações são do OVD-Info, organização que acompanha a ação estatal em protestos políticos no país e atualiza o número de civis presos a cada hora. Alta em tributos leva a Argentina a superávit de 620 milhões de dólares em janeiro. A Argentina registrou superávit de 518,4 bilhões de pesos argentinos em janeiro de 2024, o que equivale a 620 milhões de dólares na cotação atual. Sob a presidência de Javier Miley, o país volta a ter saldo positivo no mês depois de 13 anos. Em janeiro de 2011, houve superávit de 88,1 milhões de pesos, equivalente a 105,6 milhões de dólares. O presidente ucraniano assina a corredos de segurança com a Alemanha e a França. Nesta sexta-feira, dia 16, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou a corredos de segurança separados com a Alemanha e a França, em meio aos desafios enfrentados pelo seu exército contra a invasão russa e a suspensão da ajuda dos Estados Unidos. A CQ, no arredo da Itália, restringe circulação de carros contra a poluição. Hungria deve ratificar a entrada da Suécia na OTAN em 26 de fevereiro. E piloto russo que deserretou para a Ucrânia é morto a tiros na Espanha, diz a imprensa.